Olá, boa noite. Pesquisa aponta redução nos preços do leite e da carne, mas a diferença ainda é considerada pequena pelos consumidores. Governo do Estado reconhece problemas na segurança pública e garante medidas para melhorar a situação. O Executivo também vai continuar buscando ressarcimento pelos recursos investidos em rodovias federais. E a doença da vida moderna, a síndrome de burnout, é caracterizada pelo estresse excessivo no trabalho. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Você notou que os preços de alguns alimentos estão baixando? A queda é pequena, mas já chegou aos supermercados. A redução dos valores foi apontada pelo Núcleo de Pesquisa Econômica Aplicada da URGS, que avaliou os 51 produtos que compõem a cesta básica. Depois de meses seguidos em alta, o leite longa vida apresentou uma ligeira redução no preço médio do litro nos últimos 15 dias. O produto está 2,59% mais barato, o equivalente a cerca de 10 centavos. Uma diferença tão pequena que os consumidores ainda não perceberam. Eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses, compro muito e não, nada de redução de valor. Para o coordenador da pesquisa, a queda não representa uma desaceleração real do preço do produto. Essa pequena queda está se devendo a entrada um pouco mais de produção, de oferta no mercado, mas são 10 centavos que baixou o preço do leite. Então é uma coisa muito pequena, até pode ser uma oscilação de mercado. Não que seja a promessa de que na próxima semana o leite vai ficar mais barato ainda. A carne bovina também teve uma redução de 0,52%, valor que ainda não é muito notado. É levemente redução. Tem que baixar mais para fazer a diferença. Ao todo, 27 produtos que compõem a cesta básica de Porto Alegre tiveram queda, representando uma diminuição de 0,38% nas duas últimas semanas. A tendência é que isso reflete um pouco a queda no nível de preço e da inflação por consequência. Então é uma notícia boa para o consumidor. Esperamos que agosto feche com esse mesmo cenário de redução mais forte do que preços aumentando. A melhor forma de economizar ainda é pesquisar preços e garimpar promoções. E após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibir a comercialização de um lote de geleia de morango da marca PIA, a empresa afirmou que já havia recolhido os lotes em maio. Segundo a Anvisa, o produto tem mais impurezas do que o liberado pela legislação. Uma norma técnica de 2014 permite que vários alimentos contenham fragmentos de insetos e roedores, mas dentro de um limite. A análise foi feita por um laboratório de Santa Catarina a pedido da Anvisa. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul afirmou que vai intensificar a fiscalização na fábrica da PIA em Nova Petrópolis. Essa inspeção consiste desde a chegada da matéria-prima até o seu produto final, toda a sua linha de produção, e não só no produto de geleia, todos os produtos que é de nossa competência da Vigilância Sanitária, essa inspeção na indústria. Isso aí pode acarretar o quê? Independente do comunicado da Anvisa, pode ter outras não conformidades encontradas na empresa que pode gerar um processo administrativo sanitário e um alto de fração. Não é o primeiro caso de produto confiscado por problemas na fabricação. Há dois anos, 200 toneladas de erva mate gaúcha foram retiradas do mercado uruguaio por conter chumbo em excesso. No mês passado, foi a vez de quatro marcas de molhos de tomate e de uma marca de ketchup serem retiradas, depois que análises descobriram pelos de ratos e patas de baratas além do permitido. Quando um produto está fora das especificações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa os consumidores e eles podem evitar a compra. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lista enorme de produtos que, pela legislação, podem conter pedacinhos de insetos e pelos de rato. Farinha de trigo e de fubá, café torrado e moído, vários tipos de chás e de temperos. Tudo isso pode conter os fragmentos de insetos e pelos, desde que numa quantidade limitada. Os fabricantes afirmam que os processos de esterilização evitam problemas para a saúde. Mas o consumidor não parece concordar muito com isso. Até pode, né? Mas a gente compra como um produto bom. Horrível. Nossa, que perigo para a saúde, né? É um absurdo, porque isso aí é um caso de gênero normal. Tudo que tiver barata, rato e coisa, não pode ser, né? Para o chefe de alimentos da Vigilância Sanitária, a legislação poderia ser mais rígida. A empresa deveria fazer o seu controle de qualidade e de segurança, adotando as boas partes de fabricação para evitar qualquer tipo de fragmento de inseto e pelo de goleitor, que não é permitido, né? Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Se a legislação é fraca, o consumidor pode ser forte. Quem consome tem direitos, mas também tem deveres. O consumidor tem o poder e também o dever. A partir do momento em que ele identifica que determinado produto não está satisfazendo os índices oficiais de qualidade, ele também pode, a partir desse controle, identificar essas marcas e deixar de consumir o produto. A prefeitura manteve a interdição da Cetralique, empresa de tratamento de efluentes líquidos, que estaria relacionada com as alterações no sabor e no cheiro da água potável da capital. O estabelecimento já havia sido interditado no dia 14 de julho por falta de alvará de localização e funcionamento, mas apresentou recurso administrativo. Após julgamento por comissão da prefeitura, foi decidido pelo fechamento do local e multa de R$ 606. Segundo a decisão, a atividade desenvolvida pela empresa representa risco iminente ao meio ambiente, enquanto não for descartada a possibilidade de estar causando alterações no gosto e no odor da água distribuída pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. Após dois meses em alta, as exportações gaúchas caíram 5,1% em julho. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística. Os produtos manufaturados foram os principais responsáveis pela redução. A queda não foi maior porque a soja teve resultado positivo, arrecadando 10,2% a mais que no mês anterior. O produto representou 41% das exportações do Estado em julho. O estresse já é companheiro diário de muita gente, independente da profissão. A evolução dessa doença é a síndrome de burnout, um estado de tensão emocional crônico provocado por condições de trabalho que se tornam cada vez mais desgastantes. O termo burnout, que traduzindo do inglês significa queima exterior, indica que o desgaste traz prejuízos físicos e psicológicos. Trânsito, pressa, metas a cumprir. O ritmo acelerado imposto pela vida moderna abala diretamente a saúde. O estresse é um mal cotidiano. E quando associado ao ambiente de trabalho? Umas cobranças, algumas coisas, tipo, pedir coisa muito em cima da hora. É muitas funções, às vezes, no dia. Não é sempre, mas acumula muito, né? E por não conseguir cumprir todas elas, às vezes, né? Mas quando o estresse se torna crônico, estamos diante da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Uma doença caracterizada principalmente pela exaustão física e mental, mas que pode desencadear muitos outros sintomas. Olha, ultimamente eu estou comendo. Eu sempre como alguma coisa, né? Mas não tem. É a rotina do dia a dia. Os primeiros sintomas que aparecem são os gastos intestinais. A pessoa começa a ficar com dor de estômago, com diarreia, que são aqueles sintomas clássicos do estresse também, né? Esses sintomas podem ser cardiovasculares também, que a pessoa começa a apresentar palpitações, sensação de falta de ar, né? Sensação de opressão no peito. A síndrome é relacionada à sobrecarga de trabalho. Profissionais que lidam diretamente com pessoas são mais propensos a desenvolver a doença, como enfermeiros, médicos, professores e policiais. Essa sobrecarga pode ser física e pode ser psíquica também, que envolve um relacionamento conflitoso com as chefias, com os colegas, sobrecarga muitas atividades para atender. Esse conjunto, ele acaba desencadeando o terceiro traço, né? Que é a baixa realização profissional, porque a gente não fica satisfeito com o resultado do trabalho que está fazendo. Para evitar o estresse crônico, é importante desacelerar. O yoga é uma prática que ajuda a viver melhor o momento presente. Denise conta que muitas pessoas que buscam as aulas relatam sofrer de estresse e ansiedade. 90% tem sintomas de estresse, né? Bastante aceleradas, né? Precisando dessa prática para desacelerar. Quando a gente oxigena bastante o sangue, o sistema nervoso parasimpático entra em ação. Isso faz desacelerar todo o sistema. Meditar, correr, caminhar, fazer qualquer exercício físico, manter laços sociais, mas também saber pensar em si próprio. Essas práticas contribuem para manter a saúde física e mental, mesmo quando a rotina de trabalho é desgastante. Governo do Estado repassa 88 milhões de reais para hospitais gaúchos e programas de saúde implementados em parceria com os municípios. Este é o segundo repasse do mês de agosto. Na semana passada, a Secretaria da Fazenda liberou mais de 70 milhões para hospitais e santas casas. O valor cobriu despesas de julho e parte da dívida acumulada pelo Estado ao longo do ano. Temperaturas em elevação nesta quarta-feira no sul do Estado. Em Bagé, o dia vai ser ensolarado, com poucas nuvens, mínima de 8 graus. Tempo seco também em Pelotas, onde as marcas chegam aos 24. No litoral sul, dia de sol e poucas nuvens. A mínima vai ser de 11 graus em Rio Grande. E veja ainda nesta edição. Governo do Estado confirma reforço no efetivo da segurança pública. E logo após o intervalo, escola estadual volta a funcionar depois de agressão à professora. A gente já volta. Quarta-feira com temperaturas em elevação na região leste do Estado. Em Porto Alegre, dia de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 23 graus. Tempo firme também no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 7. No litoral norte, dia ensolarado e pouca nebulosidade. As marcas atingem os 22 graus em Tramandaí. Novos policiais começam a ser preparados. O curso iniciado hoje tem 224 alunos, 113 escrivães e 111 inspetores aprovados no último concurso. As aulas devem ser concluídas em janeiro do ano que vem e fazem parte da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública. Os agentes em treinamento vão substituir servidores aposentados e reforçar o efetivo das delegacias. E horas depois de participar dessa aula inaugural das novas turmas da Academia de Polícia, o governador do Estado reconheceu que o esforço do Executivo e das polícias ainda não é suficiente para oferecer segurança à população gaúcha. Em coletiva no Palácio Piratini, José Ivo Sartori e alguns secretários também falaram sobre o ressarcimento de verbas devidas pela União, o início do Plano de Previdência Complementar e a recente missão do governo à Argentina. Em um balanço das ações do governo, a busca por equilíbrio financeiro foi novamente destaque. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, falou sobre a formação de um grupo de trabalho para buscar ressarcimento junto à União de recursos investidos pelo Estado na década de 80 em estradas federais. Os cerca de 2 bilhões de reais estimados possibilitariam a quitação de débitos, como o 13º salário dos servidores. Se não vieram esse dinheiro, as nossas dificuldades evoluam, não tenho a menor dúvida. E aí não se trata de uma questão de ter vontade ou deixar de ter vontade, é uma questão de falta de materialidade, faltar verdadeiramente dinheiro. Sobre a área da segurança, Sartori admitiu que há muito o que ser feito, mas destacou a convocação de policiais militares e civis, além da liberação de horas extras e diárias, medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança. Todo o esforço dos policiais e do governo ainda não é suficiente para melhorar as condições de segurança da nossa população. Todo mundo tem essa preocupação, nós todos a temos, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para combater justamente a criminalidade sem descansar. Temos já 220 brigadianos e bombeiros que estão já com quase três meses de curso e que em breve começarão a fazer estágio inicial e já hoje iniciaram-se os cursos de formação da Polícia Civil, são 224, com relação aos concursos da SUSEP e do IGP, eles estão em andamento e os concursos são mais demorados. Também foi anunciado o início nesta quarta-feira da vigência do Plano de Previdência Complementar. Os novos servidores públicos que quiserem se aposentar com valores acima do teto do INSS precisarão aderir a um fundo autônomo. Outro assunto abordado foi a viagem de comitiva do governo à Argentina, que resultou no acordo de realização de um seminário para alinhar interesses nas áreas de ciência e tecnologia. Polícia desarticula quadrilhas que vendiam drogas em Canguçu, no sul do estado. As investigações, iniciadas há seis meses, revelam que uma delas agia dentro do condomínio popular Bela Vista, do programa Minha Casa Minha Vida. Os traficantes chegavam a expulsar moradores de casa para transformar as residências em pontos de venda. 16 pessoas foram presas. Também foram apreendidos celulares, armas e drogas. Mais de 800 alunos da Escola Estadual Dom Pedro I, na zona sul da capital, retornaram hoje às atividades. O colégio suspendeu as aulas ontem, depois que uma professora foi agredida pela irmã de um estudante. Ela teve fraturas em três costelas, no nariz e no peito. Os alunos do turno da manhã retornaram às atividades pouco antes das oito horas. Muitos acompanhados pelos pais, que ainda tentam entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando a professora foi agredida pela irmã de um aluno. Eles têm que ter um respeito maior com o professor, eu acho assim, né, tia? Foi um tempo que o professor era o segundo pai, a segunda mãe, né? Se tu vai dizer uma coisa para um adolescente, ele já sai, já levanta e já grita. Então, não sabe mais em quem é que a gente está, né? A educação vem de casa. O dia ontem foi de protesto pela violência e também de tomada de decisões. A direção esteve reunida com a primeira coordenadoria da Secretaria de Educação do Estado, o Conselho Tutelar e o CEPER Sindicato, para receber orientações de como proceder. Pedimos uma segurança ontem para a Secretaria de Educação, que ficou de nos dar o retorno. Pegaremos os alunos da porta para dentro, eles entram sozinhos, né? Os pais que gostariam de falar com os professores vão agendar previamente, né? A gente nota que o perfil do aluno mudou bastante, a violência, a euforia dentro também aumentou bastante. E a gente se assusta um pouco, né? Com toda essa violência, esse despropósito, que foi uma coisa assim, sem justificativa. A professora segue em licença médica e a família do aluno será acompanhada pelo Conselho Tutelar. Trabalhadores rurais fazem ato em defesa do SUS. Foi no município de Cachoeira do Sul, região central do estado. Uma caminhada organizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul reuniu centenas de pessoas. A manifestação se repetiu em outras cidades gaúchas. Os agricultores cobram melhores condições de atendimento e estrutura nos postos de saúde do interior. A quarta-feira vai ter grande variação térmica na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia fica ensolarado. Os termômetros marcam entre 9 e 24 graus. Mesma situação em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 8. O tempo continua firme também em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 24 graus. E assista no próximo bloco. Alunos e professores de moda fazem desfile com jovens deficientes. A gente mostra em instantes. Quarta-feira de tempo firme no norte do estado. Na serra, dia de sol com aumento de nuvens. E as temperaturas sobem. Máxima de 21 graus em Caxias do Sul. Na região do Planalto, o sol predomina. Mas ainda faz frio ao amanhecer. Mínima de 7 graus em Passo Fundo. No noroeste, tempo firme e temperaturas mais agradáveis. Os termômetros alcançam os 23 graus em Ijuí. Nova espécie de roedor é encontrada no município de Cambará do Sul. A descoberta foi feita pelo pesquisador da UBRA, Alexandre Christoph. Em parceria com a Unicinos e a Universidade de Brasília. O animal tem aproximadamente 9 centímetros de comprimento. E é exemplo da biodiversidade da Mata Atlântica. Identificado há 8 anos, só agora foi oficialmente reconhecido pela comunidade internacional. A comprovação veio após exames de DNA, dentição e anatomia do crânio. Obras de revitalização vão deixar a usina do gasômetro de Porto Alegre fechada por um ano e meio. A inspiração para o projeto vem do Museu de Arte Moderna Tate Modern em Londres. A apresentação do anteprojeto reuniu inúmeros curiosos e serviu para acolher sugestões que possam melhorar a proposta de remodelação do prédio. No plano original, a revitalização do espaço vai aumentar o acesso e qualificar as estruturas que hoje recebem eventos culturais e artísticos. Nós vamos ter com essa reformulação uma possibilidade de uso maior do terraço, dos fundos, que é um terraço de contemplação, provavelmente vinculado a algum bar, café. Nós vamos ter a reestruturação da usina em duas partes, basicamente uma parte que poderá ficar aberta 24 horas, se for o caso, e a outra poderá estar fechada, ou seja, com autonomia entre elas, ela vai ser mais ou menos dividida. A expectativa é que o projeto final seja entregue até novembro. A licitação para a empresa que executará a obra deve ocorrer ainda este ano. Se não houver contratempos, os trabalhos iniciam ainda no começo de 2017. A partir daí, a usina pode ficar até um ano e meio fechada ao público. Nós estamos discutindo com os grupos, que obviamente, de alguma forma, fazem oficinas ou exposições nesse local, e vamos realocá-los. Tudo isso será discutido com a própria comunidade, assim que nós já tivermos os projetos prontos, antes de iniciarmos a licitação. Embora o anteprojeto pareça inovador, algumas pessoas temem que, na prática, ele altere as características originais da usina. Tem muita gente que não está gostando disso, questão das janelas, se eles querem mudar a posição da estátua. O dinheiro para a remodelação vem de um financiamento assinado recentemente pelo prefeito José Fortunati. O empréstimo com a Corporação Andina de Fomento garante 92 milhões de dólares para o município, dos quais 3 milhões serão utilizados na usina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a distribuição e a comercialização de lotes de 3 calmantes de venda controlada, Rivotril, Lexotan e Alprazolan. A medida, publicada no Diário Oficial da União, é motivada por falhas em testes e problemas nas embalagens dos produtos. Em alguns casos, exames indicaram que a absorção dos comprimidos pelo organismo era insuficiente. Amanhã, as temperaturas aumentam no oeste do estado. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol entre poucas nuvens, mínima de 9 e máxima de 25 graus. A temperatura vai ser a mesma em São Borja, onde o tempo segue firme. Em Alegrete, céu ensolarado e com pouca nebulosidade. O dia começa com mínima de 8 graus. Um desfile diferente, uma passarela da inclusão. Enlageado no Vale do Taquari, alunos e professores de moda pularam um evento voltado para pessoas com deficiência. E se os modelos não eram os tradicionais, é claro que as peças de roupa foram show à parte. Cada uma delas trazia traços da personalidade dos jovens. Veja na reportagem da TV Univates. Realizar sonhos. Um dos intuitos do desfile inclusivo. 16 peças de roupas foram criadas de acordo com a necessidade de cada pessoa com deficiência. O principal objetivo é estar pensando nas pessoas com algum tipo de deficiência e transformar o mundo delas em um pouco mais normal, mais próximo dos nossos. Buscando esse lado mais humano de todos os profissionais envolvidos nesse projeto que é tão bacana, que tem essa parceria com a Mercury. Para os modelos, foi bastante importante, porque isso faz com que eles tenham uma inclusão maior na sociedade. Karine é aluna do curso de design de moda. Ela desenhou o modelito do Everton, um menino com paralisia cerebral. E por isso, com dificuldades motoras. Que sonha em ter uma roupa do Pokémon. E o meu projeto foi visado num sonho dele, que ele gosta muito do desenho do Pikachu, do Pokémon, que agora até está bem alta. E a gente fez a roupa dele com alguns personagens, que é o Pokémon. Então, coloquei o capuz, que ele queria muito uma toca, um capuz, para proteger ele da chuva. Além da inclusão dos deficientes, os alunos da Univates tiveram a oportunidade de colocar em prática a teoria da sala de aula. Mais do que isso, ver os benefícios do trabalho. A moda vai além daquilo que a gente vê. E tem muita coisa bacana por trás da moda, né? Que é poder transformar o dia dessas pessoas, deixar o mundo um pouco mais bonito, um mundo um pouco melhor. Nós voltamos amanhã, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho